E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais uma gameplay aqui no canal, joguinho na tela, Source of Madness, ponte da loucura, deve estar todo mundo doidão aqui. Eu já sei que o jogo é um pouquinho sombrio, é um RPG brabo, beleza? Mas morras, morreu, volta tudo aleatoriamente diferente, fechou? Então galera, vamos pra cima, pra quem curte esse tipo de conteúdo aí, curte aqui o canal do Nobrega, vai deixando aquele like, ativa aí o sininho, compartilha bastante com a galera nas redes sociais de vocês aí, galera que tá no TikTok, vou deixar pra vocês o link pra vocês verem a gameplay inteira, fechou? Tamo junto galera, partiu, bora pra cima! Caraca velho, Elton! Chegando na área, velho gamer chegando na área. Muito obrigado galera, valeu guys! Cara, esse jogo é meio sombrio, hein? Eita! Eu falei que o jogo é sombrio, velho, já começou esse barulho de vento da minha orelha aqui, ó. Eita! Eita, nós somos esse cara aqui, ó. Maluquinho aqui, ó. O que a gente faz? Por enquanto só pula. Vamos sair aqui, Y. Eita, ô prólogo. Vocês tão vendo a imagem, cara? O jogo é meio sombrio, hein? É RPGzão, lançado agora. Esse jogo foi lançado agora. Eita lasqueira, olha isso! Caraca, maluco, cê é doido. Nós abrimos... Nós nos abrimos nos velhos esgotos... Ah, abrigamos nos velhos esgotos. Nós nos abrigamos nos velhos esgotos. Caraca velho, o jogo é bizarro, hein? Fiquei sabendo que ele é sombrio, ele tem umas imagens escuras, e o jogo é difícil, tá? Acabou de ser lançado. Fresquinho, tô trazendo novidade pra vocês aí, ó. Bora! Eita, já tô aqui, né? Vamos descer, é isso? Ó, por enquanto eu só pulo, tá? Como a gente tá no prólogo, com certeza ele vai nos ensinar o que a gente vai conseguir fazer aqui. Beleza? Bora! Partiu! Ih, tem alguém aqui, ó. Adão Eles tinham tantas pernas. Tinham pernas demais. Caraca, velho, tá paralisado ali, ó. Tem alguém chorando, vocês tão ouvindo? Parece que tem alguém chorando. Opa! Alex Ortiz Eu queria... Eu queria nunca tê-los visto. Aqueles serem, os obscuros e bestiais. Mike. Olha o Mike, maluco aí. Eu devo estar louco. Eu sou louco? Você também? Você também é? Eita, olha o Mike. O Mike, maluco, tá doidão. Olha o casal chegando na área aí. Salve, casal. Bom dia, meu querido. Ih, caraca, tem outro aqui? É o Horde. Se estou louco, é piedade. E os deuses lamentem o homem que eu... O homem que, em sua indiferença, permanece... São frente ao fim... Ediondo. Caraca, tem muito texto, hein? Tem mais um aqui na frente, ó. Quem é esse? O Krauss. O que será de nozes? O que será de nozes, hein? Ele tá perguntando. Eu não ousa sonhar. Meus sonhos mostram muito do que foi e do que ainda está por vir. Meu Deus, mano. O bagulho é doido, hein? Tem alguém chorando, cara. Não para de chorar, ó. É uma mulher, eu acho. Torre do conhecimento. Nós vamos ter que subir aí, né? Pelo que eu tô vendo aqui. Vamos pra direita primeiro. Vamos primeiro ver o que tem pra direita. Nada. Por enquanto, nada. A. Pra pular. Ok. Ok. A. Para saltar. Onde nós vamos aqui, hein? Pulo duplo. Ok. A gente já sabe que o caminho é pra direita aqui, né? Ah, para descer as plataformas, pressione para baixo. Bom, bom, bom. Ó o Serginho chegando. Seja bem-vindo, Serginho. Bom dia, meu querido. Vamos descer. Eita. Poderes mágicos surgem em você. Uma forma instável de dobrar o espaço. Estamos na água aqui, é isso? O que surgiu? Ah, tá. Tem um dash. Ah, ele carrega ali, ó. O B, ó. Ó, o B, ele tem um dash ali, ó. Tá vendo? Acabou de carregar ali. Eita, que isso, mano? Que bizarro. É uma árvore, é isso? Pra esquivar o B. Eu descobri antes do jogo avisar, né? Tá, ele passa de um lado pro outro. E pra cima, eu acho que pula e aperta, ó. Tá vendo? Caraca, véi. Que bizarro isso aqui, hein? E pra descer também, ó. Aperta aqui. Aperta o B. Ok. Ok. Galera, esse joguinho acabou de ser lançado. Já estamos trazendo pra vocês em primeira mão. Vocês estão curtindo aí. Vai deixando nos comentários aí o que vocês estão achando, tá bom? Da gameplay aí. É nóis, hein? Eita. E, após, acenderam-se velas aqui. Tem um cara aqui, ó. Cultista. Eita, eu pensei que era o clubista, pô. É o cultista. Vamos falar com ele? Outro refugiado. Sim, de fato, nós podemos lhe oferecer abrigo. Tome este anel de poder e abra caminho até o salão de sangue. Olha o Lemarque na área aí. Salve, Lemarque. Bom dia, meu querido. Olha lá. Eu pensei que era o clubista. É o cultista aqui, ó. É clubista. Falei em tudo, tu apareceu, hein? Seja bem-vindo, meu querido. Beleza? Cara, eu acabei de receber um anel aí, ó. O clubista me deu o seu anel, ó. Opa, não. O cultista me deu o anel. Mas tenha cuidado. Pois as bestas obscuras invadirão e corromperão os níveis mais baixos da torre. Se o Yogi Sotihot desejar, você sobreviverá. Que isso, hein, clubista? Que isso? Caraca, louco. Meu, eu esqueci de aumentar o som do meu monitor aqui do lado esquerdo pra me ouvir o que vocês vão comprar na lojinha. Olha o Mr. Maldade aí. Salve, Mr. Tamo junto. Tá aí, ó. Prontinho. Se alguém comprar alguma coisa da lojinha, eu vou ouvir aqui. Vou fazer um teste aqui pra ver se tá funcionando. Vamos fazer um testezinho aqui. Da Sirene. Eu gosto da Sirene. Essa aqui, ó. Topzera. Aê! Aê sim, hein. Cara, a gente ganhou esse anel do cara. Olha o tamanho do anel. Rasgo 2. Meu Deus. Agora você... Agora jogue fora suas correntes. Coloque aquele anel e destrua as barricadas. Mire com os analógicos direito ou esquerdo. Vamos ver aqui. Deixa eu ver como funciona. Tá, eu ganhei esse anel. Então acho que eu vou pôr ele aqui, né? Aqui. Lá eu tenho outro ali. Olha o morcegão chegando na área. Salve, morcego. Tamo junto. Ah, boa, boa, boa. Sai de mim, tá aqui. Legal, legal. Muito bom. Muito bom. Eita, olha lá. Já tem um bicho aqui, ó. Caraca, velho. Olha que bicho sinistro, velho. Ó, eu acho que eu matei ele. E abriu... E apareceu um baú aqui pra mim, ó. Vamos ver o que tem nesse baúzinho aqui. Anel de bola de fogo 2. Caraca, velho. Aqui a galera gosta de dar o anel bastante aqui, hein? Então vamos pegar o anel aqui, né? Então agora eu tenho a bola de fogo. Como é que eu coloco aqui? A bola de fogo vou pôr aqui, ó. Vamos ver como funciona a bola de fogo. Ah, a bola de fogo também tem que carregar, né? Ou não? Não. Pode ficar apertando direto. Beleza. Olha, morcegão. Tamo junto. Cara, eu tô... Uma coisa que eu tô notando ali é a minha vida. É muito pouco de vida, cara. Eita. Eita, caraca. Olha isso, velho. Que sinistro, mano. Você é louco, tio. Você viu o bichão? Eu tô achando muito pouco de vida, cara. 50, né? Que eu tenho ali, ó. Olha a barrinha lá embaixo, guys. Tem mais um baú. Será que tem alguma coisa a ver com vida aqui? Seria isso que eu... Ah, tá vendo? Vida aumentou pra 111. A vida agora. Eu gostei, hein? Aí sim, hein? A vida agora foi pra 111. É... Ali eu consegui até ali, né? Deixa eu só ver aqui no inventário. Ah, tá. Eu ganhei isso aqui agora, né? Eu ganhei um manto. Manto básico 2. Cara, se esse é o básico, legal que eu consiga encontrar mais alguns. Aqui eu vou ter que usar o dash. Pra mim subir aqui, ó. Apertou, dash. Aí. Não, mas não tem nada aqui? Não tem nada ali? Não sei pra que mandou a gente pra lá. O que que tem aqui? Nada também, né? Então bora. Vamos seguir. Ué, essa bola de fogo é interessante, hein, cara? E aqui? A câmera não me mostra, cara. Eu vou ter que descer tudo. Maluco. Pô, mas aparece um bicho meio... O que aconteceu aqui? Estranho. Não sei o que deu ali. Aparece os bichão do nada, né, mano? Bizarro. Olha esse aqui. Olha esse. Mano, eles não... Parece que, sei lá, não tem perna, não tem braço direito. É... Eles são meio... Meio não, né, cara? Eles são completamente estranhos. Olha isso. E eu, pra falar a verdade, eu nem sei porque eu tô enfrentando, cara. Tá, tá. Mostrou ali umas luminárias. Eu acho que eu consigo subir nas luminárias, né? Pelo que eu vi ali. Ah, o Bruno chegando aí. Ô, Brunão. E aí, meu querido? Tudo bem aí? Seja bem-vindo aí a gameplay aí, viu? Consigo pular neles. E aí? Tá. Só pular neles, ó. Acho que é só pra chegar até lá em cima mesmo. Mais nada, ó. Aí, ó. Pulou. Aí, ó. Boa, boa, garoto. Vamos seguir aqui, né? RPGaço bravo, hein? Brabo, hein? RPG brabíssimo. Ah, tem escada estranha, né? O jeito de subir nela ali, né? Ah, peraí. Ah, o jeito de subir na escada, que estranho, cara. Ó, você pula aqui, ó. Você tem que, na verdade, você não sobe, né? Você tem que continuar pulando, ó. Senão não vai, ó. Beleza, beleza. Cada jogo tem sua... Seu jeitão aqui, né? O que é que temos aqui? Tem um portal aqui, hein? É assim, e assim começa. Eu pensei que já tinha começado. Eu tenho de vida 110. E aí eu tenho uma porrada de coisa nessa árvore aqui, que a gente consegue melhorar. Olha isso. Olha isso, cara. Beleza, mano. É isso aí. Mike Winkler. Generalista. Um cultista robusto, diretamente dos campos da terra argilosa. Ok, somos nós, então. Eita, cara. Olha essa árvore de coisas que a gente tem pela frente. Imagina esse jogo, o quanto ele é grande e gigante. Caraca, quem são essas galera aqui? Devoto. O sangue manchado dos forasteiros agora corre em suas veias. Eita. Eita, caraca. Beleza, mano. Beleza, então, né? Pra cá não tem nada. Eita, tem outro aqui? Eu posso falar com outro aqui, ó. Posso falar com o Carl. Carl! Eu fui abençoado pela chave. O portão e o guardião. Tá bom? Eu vi os limites da realidade. E eu temo que você não voltará. Porra, obrigado, velho. Obrigado. Obrigado por confiar aqui no Nobrega, viu? Olha isso. Isso aqui parece que é alguma lembrança que o cara tá nos passando, que ele tá vendo. Ou ele passou por isso. Esse cara aí, o tal do Carl. E ele não acredita na gente, hein? Eita, estamos dentro do sangue... É... Ketchup? Y. Generalista. Um curtista robusto já falou sobre isso. Beleza, desbloquear. Elton! E aí, Elton, meu querido? Salve! Aí, aqui eu consigo desbloquear mais coisas, não? Não, pra cá não, né? Eu acho que depois, né? Futuramente. E aqui? O que eu consigo fazer aqui? Tem um cara ali, mexendo ali, ó. Todos por um. Desbloquear. Ah, só consigo desbloquear. Deixa eu ver. Ah, eu consigo desbloquear o armário. O armário irá preparar o cultista antes de sua longa jornada com o manto protetor. E aqui, escolha dentre três. No início aqui, três. Essa não dá. Essa aqui, eu acho que eu vou aqui de manto, né? Eu vou precisar de um manto, né, mano? Encontre mais itens poderosos. Aumenta a chance de encontrar itens lendários. Aumenta os danos causados pelo... Tá em 2%. Eu acho que eu tenho que começar de baixo, né? Vamos desbloquear esse aqui? Não dá? Ah, não dá. Ah, é só esse aqui então, cara. É isso aqui, ó. Tá, beleza. Eu vou ter que ter mais... Tá vendo ali, ó? Ó o Giovanni chegando na areia. Aí, Giovanni, seja bem-vindo. Tá vendo os frascos ali? Eu tenho 200 ali embaixo, à esquerda de vocês, ó, da tela. E ali, pra mim, desbloquear esse é 650. Esse aqui eu não tenho nada, que é 30. Esse aqui é 30. 450, caraca, tem coisa pra desbloquear no game. Demais, galera, demais. Tem alguma coisa pra cá? Não, então já vai ter que entrar aqui, ó. Eita. Já deu uma mudada na tela aqui, hein? Deixa eu ver pra esquerda o que a gente tem aqui primeiro. E eu já volto ali. Deixa eu ver pra cá. Nada. Eu não vou subir agora, pra gente não... De repente, perdi muito tempo ali, porque tem um portal já... Opa, calma. Voz do Supremo. Nós somos mais do que vermes na presença do nosso Deus vivo. O Supremo, nosso Grand Mestre. Esse aqui, será? Esse cara aqui, ó. Grand Mestre Supremo, ó. Ele tá abrindo os braços e tá falando que ele não veste máscaras. Ok, tio. Você tá falando, né? Tá falando, tá beleza. Você falou, tá falado. Quem sou eu, né? Então eu acho que a gente tem que entrar aqui, né? Tem alguma coisa pra cá? É, a gente tem que subir, cara. Mas eu não vou subir. Eu vou entrar já nesse portal aqui, que a gente já deu meio que de cara com ele, tá? Vamos entrar aqui, ó. Quebrar coisas aqui. Tá. Coletou alguma coisa? Coletou nada, né? Livro dos mortos. Meu Deus. Naquela lua sangrenta, ele zomba de nós. Nosso guardião se foi. E assim, nós não encontramos outra opção. E não abrir o terceiro portal outra vez. Nós devemos viajar. O que é que tá escrito ali? Havia lua, isso? Havia lua dos nossos erros. Do passado. E destruir o que quer que guarde a chave. Tá bom. Acho que a gente vai ter que vir pra cá, hein, galera? Alavanca do elevador. O que é isso, então? O que é isso aqui? O elevador aqui. Eita, desci. Ih, caraca. Putz, mano. Eu desci sem querer, velho. Calma aí, calma aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou só ver o que tem pra cá. E eu vou voltar lá pra cima. Mas, porra, do conhecimento esquecido. Eita. Ah, então a gente tem a opção de entrar aqui. Ou eu quero ver lá em cima o que tem aqui em cima. Vamos ver o que tem aqui em cima primeiro? Caramba, meu. Eu apertei o botão. O bicho já espencou lá pra baixo com tudo. Tá, beleza, né? Eu acho que aqui agora deve ter alguma outra coisa pra gente. O que seria aqui? A terra argilosa. Cara, vamos entrar aqui. Vai, vamos ver o que rola por aqui. Partiu? Bora. Cara, chegamos aqui na terra argilosa, velho. Olha isso, mano. Que coisa, hein? Vamos ver aqui o que tem pra nossa esquerda. É, pra lá não. Não dá nem pra ir. O jogo agora aproximou a gente, ó. Pra lá não tem nada. Deixa eu ver. Tem bola de fogo aqui. Ih, não. Mudou, né? Ah, eu mudei ali o poder. Será que esse aqui é melhor que o outro? Deixa eu dar uma olhada. Ixi, o outro eu nem tenho mais. Tá, beleza. Eu mudei ali. O que que é aqui? Ah, tá. Você vem aqui, ele mostra... É o cenário mais de longe aqui, ó. Vamos avançar, né? Ó, eu tenho bicho aqui. Opa, o que é isso? Torre do conhecimento. Tá, e aí? Aperto A? É, tá mostrando uma área ali, né? Eu não sei se a gente ainda vai ver. Aquela área lá. Eu acho que tá mostrando ali coisa que a gente ainda vai chegar até lá. Talvez seja isso. Eita. Pelo que eu entendi aqui, é, viu? Eita. Ele vem seguindo a gente, né? Ó. Caraca, bichão. Ele vem seguindo a gente, cara. Ele não para, não. Ó, o bom desse poder aqui também... É que ele não precisa carregar, né? Vai direto. Ó, tem um vindo ali. Eita. Acordei o bichão, hein? Acordei ele, hein? Cara, quanto que eu tenho ali de sangue ali ainda? Ah, 229. Eu sou do sangue, eu sou do que a gente pega sangue aqui ainda. Eu tô meio... Ainda tem que saber. Ó, 253 agora, tá vendo? Tem um deles ali atirando na gente, cara. Eles que se atiram é um problema, velho. Cara, que bicho é esse, velho? Olha isso, cara. Eu tô vendo. Esse jogo tá me lembrando um outro RPG que eu fiz no canal, cara. Já que eu sou... É duro pra lembrar o nome. Eu não tô lembrando o nome dele. Tem ali alguma coisa falando ali. Sacrifício de sangue. Cara, não é que o bicho me atingiu ali? Não é que o bicho me atingiu, cara? Olha isso. Eu caí de 110 pra 85 de vida. Olha a nossa sombra lá embaixo, que da hora. O que que seria isso, cara? Sacrifício de sangue. Será que eu tenho que escolher? Cara, eu vou escolher o do meio, então. Boa, boa. Peguei alguma coisa, hein? Consegui alguma coisa. O que que seria? Anel. Ah, esse aqui é igual de cima. Ah, eu peguei um igual que eu já tenho. Ah, mas aqui, esse é... Esse é de 4 a 5 de dano. Esse aqui, o dano é de 6 a 7. Então, vamos pôr ele. Boa, garoto! Deixa eu ver. É, o dano é maior, né, mano? Pra lá não vai ter nada, né? Com certeza. É, tudo... Tudo aqui envolve essa questão de dano, cara. Porque o jogo... Vão começar a aparecer... Uma galera da pesada. E tem um detalhe. Se você morrer... Você vai voltar... Vai voltar tudo de novo e meio aleatório, tá? Não vai ser igual, tá? Cara, olha isso, cara. De 110 eu fui pra 55 de vida. O que seria isso aqui? Mano, não sei. Isso aqui tá tudo muito bizarro aqui. Tudo muito bizarro. Os bichos são bizarros. Tudo bizarro aqui. Olha os barulhos que eu não tô entendendo. Da onde vem esses sons. A galera fala... Pra você ficar mais, né... Dentro do game, mais imersivo, né? Pra você jogar com headset. Esse jogo é tão bizarro com headset pra ficar doidão. Tá vendo aquilo ali, galera? Parece uma gordura, não parece? Um tipo de gordura. Estranho, cara. Toda coisa aqui pra cima... Acho que não, né? Pra baixo acho que tem, hein? Ah, tem sim, ó. O que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? Manto. Ah, eu peguei um manto. O cara me deu um manto. Dropou um manto, cara. Deixa eu ver se esse manto é melhor que o meu. Ele já equipou lá em cima, né? Olha, não tinha nenhum, é isso? Eu não entendi. Então não tinha nenhum manto? Esse vermelhinho aí não é um manto, não? Mais um baú. Dispositivo bola de fogo. Pra cá parece que não tem nada. Vamos ter que voltar. Ele não entra na água. Às vezes ele dá uma quicada e volta. Precisa ver que dispositivo é esse. O que é isso aqui? O que é aquilo ali, mano? Peguei isso aqui, ó. Dispositivo bola de fogo. Invoca um dispositivo que dispara bolas de fogo. Onde tá isso? Ah, LB. Aham, tá no LB, cara. Pô, a minha vida aumentou pra 158. Só tem um detalhe. Eu tô com 79. Eu tô com 79 só. Cara, que negócio bizarro aqui, viu? Que eu não consigo entender o que é, sabe? As formas aqui, elas são muito bizarras. Eles parecem tipo... Eles parecem uns polvos, né? Estranho, sabe? Olha o galã chegando aí. E aí, Arimaoe, meu querido? Tamo junto, meu parceiro. Obrigado, viu? Ótima quinta-feira pra você aí. Obrigado por colar na gameplay aí, viu? Arimaoe, o cara é o brabo. Arimaoe é brabíssimo, cara. Nas gameplay aí, hein? Muito obrigado demais aí. Tamo jogando aqui o RPGzinho brabo também. Lançado hoje esse jogo. O jogo foi lançado hoje. Já tô trazendo pra vocês aqui. O que é isso, cara? Eita! Eita, caraca. Aproquei o Y ali, mano. De repente eu vim pra cá. Eu vim pra outro mundo, cara. Sei lá o que foi que aconteceu aqui. Meu Deus! O que é isso? O que é isso? Dropou algumas coisas aqui pra gente, não foi? Dispositivo. Tem outro dispositivo aqui. Outro aqui. Caraca, velho. Do nada eu entrei nesse lugar aqui. Eu nem sabia o que ia acontecer ali, mas eu apertei o botão. E ele veio pra essa outra área aqui, ó. Que bizarra demais. Peguei o baú? Peguei. Meu Deus do céu, cara. O que foi isso? Deixa eu ver o que eu peguei. Caraca, eu peguei dois anéis. É isso? Dois a cinco de dano. Quatro a cinco de dano. Três a cinco. Ah, eu acho que eu vou deixar. Deixa eu ver. Redução do tempo de espera. Eita. Ah, mano. Muito bem, cara. Ó, meu Deus do céu. Eu não tava vendo. Eu tava dando uma olhada no meu inventário. Tomei um dano meio desnecessário ali. De nada, cara. Ó, tava com setenta e nove. Eu caí pra meia cinco. Peguei ele? Peguei. Cara, o que que é isso aqui, velho? Olha isso. Olha esse troço aqui. Meu Deus, velho. Tem uns bagulho muito louco aqui, né, cara? Eita, tem alguém aqui, ó. Eremita. Masmorras do conhecimento esquecido. Dúvida. Tá mostrando ali. Aquelas áreas ali, ó. Eu não sei se são áreas que eu tenho que chegar. Ou se são áreas que... Eu ainda vou ver pela minha frente, sabe? Não sei, cara. E o maluco ali, ó. Tá andando pra lá e pra cá. Ó, perambulando ali, ó. Ó, os corvos. O que seria isso aqui? Loja, será? Ah, mercador. Que lojinha, cara, aqui, ó. O que que será que eu consigo comprar aqui? Vamos ver? Eu tenho quanto ali? Não sei. Eu sei que de sangue eu tenho quinhentos e trinta e nove. Mas ali o de cima eu não tenho nada? O que vai comprar? Ah, tá. Apareceu ali, ó. Eu tenho setecentos e setenta e nove moedas. E aí, a minha disposição tem isso aqui, ó. Tá no lado aqui, ó. Do lado. Eu tenho um anel. Tenho outro. Manto decultista. Um. Quarenta e dois de vida. Quinze é mais resistência. Eu tenho como comparar apertando o RT, ó. Vamos comparar com o nosso? Ó, o nosso tem quarenta de vida. Mais quatro de vida. Mais vinte por cento dano natural. E a gente tem resistência à natureza. É. É, esse outro ali parece melhor, né? Eita, trinta e cinco? Não. Isso aqui é o quê? Invoca um dispositivo que dispara erupções de bambus. Caraca. Quanto custa isso aqui? Nossa, meu. Que caro, velho. Ali, ó o Mike aí. E aí, Mike? Tamo junto, Mike. Muito obrigado por colar na gameplay aí, viu? Caraca, velho. Isso aqui, ó. Invoca. Mas olha o valor, cara. Mil quinhentos e sessenta. Eu tenho setecentos e setenta e nove só. Pô, as coisas aqui é muito caro, velho. Que isso, cara? Ó, novecentos e dezesseis. Eu tenho setecentos. Esse negócio aqui seria legal. Eu tenho lugar pra pôr ele? Tem. De repente comprar isso aqui, ó. Vamos ver esse aqui. Manto, trinta e sete de vida, tal. Deixa eu ver o que o outro grandão tem ali. Se o outro é vendedor também. E aí, grandão? Qual é? Ele vende bens especiais, ó. Eu tenho a coisa certa para alguém como você. Ok, vamos ver. O que que ele tem aqui, ó. Também, ó o valor, cara. Mil oitocentos e vinte e um. Mil oitocentos e vinte e quatro. Eita, caraca. Esse aqui seria bom, hein, velho? Olha isso. Meu Deus, ó. Meia cinco de vida. Dezoito a resistência. Caraca. Será que eu conseguiria vender algumas coisas e comprar aquele ali? Deixa eu ver isso aqui. Quanto que dá pra pegar nisso aqui? Deixa eu vender algumas coisas aqui. Vamos ver, vai. Ó, vende esse. Vende esse. Vende esse. Agora eu tenho um mil trezentos e trinta. Quanto custa isso aqui? Mil quinhentos e trinta e três, cara. E se eu vender o que tá lá em cima? Aquele ali. Ah, não. Cara, saí sem querer. Volta, volta. Ó o capitão. Ó o capitão. Salve, meu querido. Capitão. E aí, o capitão tá na área. Muito obrigado, viu, capitão. Colar na gameplay aí. E aí, capitão. Tá friozinho aí? Aqui em vinheta tá um friozinho gostoso, rapaz. Muito obrigado aí por colar aí, viu? Vamos dar uma olhada na loja aqui do maluco de novo, que eu tirei sem querer, rapaz. Ó, se eu vender isso aqui, ó. Será que eu consigo comprar aquele ali? Vamos vender, vai. Ah, mano. Mil quatrocentos e oitenta e nove. Isso tá de brincadeira. Quanto custa? Mil quinhentos e trinta e três, cara. Que loucura, velho. Ah, esse aqui é mil quatrocentos... É, esse aqui dá pra comprar, ó. E esse? Mil duzentos. Legal. Velocidade de movimento. Meia um de vida. Vamos comprar esse. Comprei? Comprei. Tá. Não deu pra comprar aquele, mas eu comprei esse. Beleza, então. Tá equipado. Agora eu tenho duzentos e cinquenta e sete. Não dá pra comprar nenhuma bala aqui, né? Porque os caras são careiros. Olha isso. Caraca, velho. Aqui é tudo de milão pra cima, velho. Tá, então eu continuo com esses ataques aqui. Só que agora eu tenho um manto mais forte. Beleza. Vocês viram aí? Que a gente acabou de passar pelos mercadores, né? Imagina, estou contigo. Opa, tamo junto. Sempre, capitão. Sempre junto, meu parceiro. Muito obrigado. Opa, que isso, cara? Olha que bicho sinistro. Olha isso. Meu. Mas tem uns bichos aqui que eles são muito bizarros, cara. Eu fico bobo de ver... Esse... Olha lá, aquele ali tem um olho... Ah, mas aquele ali eu não tô... Ah, é amigo? Amigo? Ah, é amigo. Peraí, primeiro eu vou derrotar esse aqui, ó. Ah, é amigo, cara. Aquele ali, ó. O que será que ele faz? Vamos ver. Ah, cara. Esse cara aqui eu gostei. Gostei, gostei. O cara do sorteio. Ou ele vai nos dar moeditas, ou ele vai nos dar o anel dele. Opa, vai nos dar o anel. Gostei, cara. Gostei dele, ó. Podia ter nome, né, os bichinhos, né? Gostei, cara, do bichinho, velho. Vai sortear o negócio aí pra nós. O que será, hein? Eu tô com sorte. Eu tô com sorte. Olha quem... Eu tô com sorte. Porque olha quem chegou na área aí agora. Duas princesas aí chegaram na área agora aí. A House B, que é a Bruna, e a Duquesa. Salve, minhas queridas. Muito bom dia. Espero que vocês me deem sorte agora aqui no sorteio aqui, ó. Vou clicar no botão. Eu quero muito pegar dinheiro pra botar nos mercadores ali. Que eu preciso comprar um negócio lá, um troço. Bora. Ah, tinha que ser rápido, pô. Dinheiro? Ah, não. Ah, mais um, mais um. Aê! Ih, 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 ih. Vamos, 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 vamos. Dinheiro, 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 dinheiro. Mais um, mais um. Anda mais um, mais um, mais um. Mais um. Ah, velho. Bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, beleza. Eita, deixa eu pegar aqui, né? Peguei, peguei. Tá, vamos dar uma olhada no meu inventário. Olha o tio Matilza na área aí. Tamo junto, tamo junto, meus queridos. O que seria isso? Benção de Iogo Sototi. Concede um reforço de tempo de espera. Legal isso aqui, mano. Gostei. Não dá pra pôr isso aqui? Não dá pra pôr, né? Tudo bem, tudo bem. A gente vai avançando aqui. Tio Matuza chegando na área. Salve, meu querido. Tamo junto, tamo junto. Opa! Valeu, Caio. Obrigado pelo follow, Caio Ramoni. Tamo junto, hein? Velhado Moss. Vamos seguir aqui, né, galera? Olha que bizarro isso aqui, cara. Ô, Caio. Muito obrigado, cara. E aí? Seja bem-vindo à família Nobre, que aí, viu? Prazer imenso ter você por aqui. E outra coisa. Se quiser já fazer parte também da minha família no YouTube, é só digitar exclamação YouTube. Vai aparecer pra você o link aí pra fazer parte da nossa família lá. também no YouTube, beleza? Ó. Prazer imenso, cara. Você por aqui. É nóis, é nóis. Cara, olha aqui. Olha aqui esses bichos. Criaturas bizarras tem aqui no jogo. Tem umas criaturas aqui, pelo amor de Deus, cara. Olha lá. Eita! Eita! Já chegou uma aqui do nada voando, mano. Olha isso. O que é isso, cara? Vem aqui. Meu Deus, cara. Isso parece uns pedaços de... De alguma coisa que eu não sei especificar pra vocês o nome, cara. Mas parece muito. Sabe? Tipo uns pedaços de alguma coisa que... Sei lá. Tá vagando aqui. É isso. Aqui eu já sei o que parece. Uns pedaços de gordura, ó. Gordura parece. Tá vendo? Se tivesse um pouquinho mais de cor perto de pele, eu já falaria pra vocês que é gordura isso aí. Ó. Tem mais um aqui, ó. Se tem alguma coisa pra cima ali... RPG, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes... Ficam algumas coisas meio que escondido. Tem muita coisa secreta. Tem que tomar bastante cuidado, viu, galera? Então toma bastante cuidado. Esse... Ah, esse aqui sumiu. Eita, eita. Ah, meu Deus! O que é isso? O que é isso? Meu Deus! O que é isso? Que bizarro demais isso aqui. Cara, eu tô com 57 só de vida. Tô preocupado, hein. Eu estou preocupado. Tá pegando fogo ali. E eu tô só com 57 de vida. Isso é muito pouco. E aí, isso aqui ele não tá vindo. A gente vai ter que até ele, ó. Olha o outro, ó. Gente do céu. O que vocês acham que é isso, hein? Essas coisas. Vamos chamar de coisas. Vamos. Olha, ficou com a boca pra cima. Sei lá o que que... Ai, meu Deus! Eu nem esperava, cara. Apertei o botão na hora. Dropou alguma coisa aqui pra gente, ó. Manto de cristal. Manto de cristal. Vamos ver o que é isso? Manto de cristal. 33 de vida. Vamos comparar com o que a gente tem. Nossa, o nosso é 61. O nosso é muito melhor que esse, mano. Ele vai servir pra gente vender lá pros mercadores. Que isso, cara? Que isso? Tem alguma coisa muito grande aqui. Meu Deus! Que isso, cara? Será que ele desce? É, ele desce e ele atira. Ele atira. Pegamos ele? Pegamos ele, velho! Olha isso, cara! Dropou as coisas pra nós. Meu Deus, mano! Pegamos o bichão. Que loucura, cara! Olha, ele ficou aqui, ó! Ele ficou aqui, ó! E agora? O que é que a gente faz com ele? Nada? Olha isso, cara! Que bizarro, galera! Vocês viram isso? Bruna! Olha isso, Bruna! O que que é isso, Bruna? Conta pra nós, Bruna! Tu que é inteligente! Meu Deus, cara! Que isso, cara! Que bicho é aquele? Meu Deus do céu! Tem água aqui, ó! Eita, eita! Fugiram da água os dois aqui, ó! Nossa, tiraram vida aqui, bruna pra caramba, ó! Caí pra 40 de vida agora, hein! Puta merda! Agora o bicho tá pegando, hein! Tá ficando perigoso! Você vê que a tela em volta já tá ficando vermelha, né? Quando a tela começa a ficar assim... É osso, hein! É osso, hein! Meu Deus! Que barulho é esse? Que barulho é esse? Tem um bicho vindo ali, cara! Só que olha a minha vida, como tá! Eita, que barulho, cara! Cara, tô com 10 de vida! 10 de vida! 10 de vida! 10, 10, 10, 10 de vida! Meu Deus! Consegui! Cara, eu tô com 10 de vida! Cês tão vendo ali? 10 de vida! A gente conseguiu matar ele! Ai, meu pai! E agora? O que que eu faço? O que que eu tenho aqui? Peguei mais esse anel! 6 a 7 de dano! O nosso é? Ah, o nosso é 6 a 7 de dano já! 6 a 7! O que que seria isso? Invoca o dispositivo que dispara erupções de bambu! Hum... É! Ele ali dispara... Esse aqui dispara o quê? Dispositivo bola de fogo! Ó o Felipe chegando na área! Salve, Felipe, meu querido! Tamo junto! Muito obrigado! Peraí! Invoca dispositivo de bolas de fogo! Esse... Invoca dispositivo que dispara magia arcana! Bola de fogo e magia arcana! Caraca, esse aqui é o quê? E... Erupções de bambu! 22% de dano ele causa! Esse aqui causa quanto de dano? Nem fala! Cara, eu acho que eu vou substituir... Esse aqui, ó... Por esse aqui, ó... Aí... E esse aqui... Concede um reforço de tempo de espera! E esse aqui... Um cristal fluente segue você disparando dardos arcanos contra inimigos próximos! E esse aqui eu vou pôr aqui, ó! Tá, eu mudei aqui... Porque do lado esquerdo aqui... A gente tem três lugares... Mas aí são lugares pequenos! A gente não consegue pôr isso, tá, galera? Então eu tô... Cara, eu tô com 10 de vida! Eu não sei o que eu faço! Porque não tem como recuperar a vida aqui, né? Ó! Não tem, ó! Olha que legal isso aqui, cara! Gostei, gostei! Nandarutz! E aí, Nanda, minha querida? Salve, salve! Tamo junto! Brabíssima do COD! Hoje vai ter COD, hein? Hoje vou jogar COD das 14h até as 17h30, hein? Já fizemos um GG ontem lá no Godzilla, no CONF! Tá bom demais o game! Eu curti, hein? Não sei se é a Nanda que tá aí e curtiu! Luiz também chegando na área! Valeu, Luiz! Muito obrigado, meu parceiro! Cara, eu tô com 10 de vida, mano! Caverna das Almas Perdidas! Meu Deus! Sou eu! Eu tô perdido! Vamos pra cá, velho! Será que eu consigo vida agora? Ah, velho! Olha isso, cara! Temos um checkpoint aqui, velho! Ó, a gente consegue salvar e sair, ó! Ó! Ó, vou salvar o jogo aqui! Beleza! Tá? Salvei o game aqui! Galera, seguinte, pra quem tá comigo no YouTube, esse foi o início de gameplay aqui, pra quem tá no YouTube, tá? Curti pra caramba o jogo! É... É... A jogabilidade dele é interessante, a jogabilidade, você tem que acostumar um pouco! Os monstros, eu nada... Nunca vi nada parecido, a não ser um outro game também que eu trouxe de RPG, que me fugiu o nome agora! Mas, galera que tá no YouTube, se vocês estão curtindo aí o jogo, curtiram, deixem nos comentários, ativem o sininho, compartilhem bastante aí com a galera, bastante nas redes sociais de vocês, beleza? E não se esquece de se inscrever no canal, que é isso que ajuda a trazer conteúdo de qualidade! Qualidade sempre! Fechou? Tamo junto, hein? Até mais! Fui! Tchau, tchau!